Brasil e Estados Unidos assinaram novos acordos de investimentos. Nesta terça-feira, uma comitiva liderada pelo Conselheiro de Segurança Nacional Norte-Americano, Robert O'Brien, encerrou a visita ao Brasil. A vinda da comitiva norte-americana ao Brasil rendeu novos acordos bilaterais. O Banco Americano de Importação e Exportação anunciou que vai investir 1 bilhão de dólares, o equivalente a mais de 5 bilhões de reais no país. A presidente do Banco, Kimberly Reed, detalhou que o dinheiro será aplicado nas áreas de telecomunicações, incluindo o 5G, energia renovável, petróleo e gás, logística e indústria. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o acordo faz parte da estratégia brasileira de se abrir para o mundo. Esse acordo com o Ex-Bank chega no momento exato em que a nossa infraestrutura, logística, cabotagem, mineração, petróleo, gás natural, todo esse horizonte de investimentos começa a ser desbloqueado. A delegação norte-americana foi liderada pelo embaixador conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Robert O'Brien, recebido no Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele destacou que o presidente Donald Trump considera o Brasil um grande aliado e afirmou que a parceria entre os dois países nunca esteve tão forte. Os governos do Brasil e dos Estados Unidos também assinaram um protocolo adicional ao acordo de comércio e cooperação econômica. A ideia é facilitar o comércio, promover boas práticas regulatórias e auxiliar no combate à corrupção. Esse Brasil que hoje é capaz de atrair investimentos e atrair e construir grandes parcerias é também o Brasil que está combatendo a corrupção e modificando um sistema econômico centrado no Estado para se tornar um sistema econômico, uma economia de mercado, uma economia produtiva, gerando empregos de maneira sustentável para a sua população. O presidente Jair Bolsonaro agradeceu pelo apoio do presidente Trump no processo em andamento de admissão do Brasil na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e reforçou a boa relação entre os dois países. Há coisas, vários assinamos, memorando os outros, como quatro outros, como quatro nesse exato momento, e dizer que cada vez mais o Brasil e os Estados Unidos retoma aquela amizade que nasceu em 1822, com toda a certeza.